Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Grid Largada, meu nome é Dan Stick e hoje nós vamos falar de Gabriel Bortoleto aqui no canal. Mas antes disso, passar uma novidade para vocês. Agora todo vídeo opinativo que eu trouxer, eu vou colocar no título do vídeo a palavra opinião. Nesses vídeos eu normalmente não trago uma informação nova, não trago informação exclusiva, muito menos noticio algo. Posso até trazer alguma coisa relacionada a esses temas, mas não será o foco. Então, para não ter aquela confusão com as resenhas ou notícias de categorias que eu trago, agora tem a palavra opinião no início do título do vídeo. Então, sem mais enrolação pessoal, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like. Se quiser fazer uma doação, tem o QR Code que aparece na tela, tem o Pix na descrição do vídeo e também se quiser virar membro do canal, é R$4,99 por mês e concorre a miniatura do Max Verstappen, edição especial do GP de Miami de 2023. Agora sim, sem mais enrolação, bora para o vídeo. O que os ex-pilotos de Fórmula 1, Nico Rosberg, Mark Webber, Alan Prost e Gerhard Berger, têm em comum, além do fato claro de serem ex-pilotos da maior categoria do automobilismo mundial. Todos eles têm ou tiveram, durante a sua carreira de piloto ou após a sua carreira, uma grande influência no meio do automobilismo, principalmente a Fórmula 1. O campeão mundial de 2016, por exemplo, se tornou empresário do Robert Kubica, ajudando o polonês em seu retorno à Fórmula 1 em 2019. Alan Prost, tetracampeão mundial de Fórmula 1, chegou a ter equipe própria na categoria. Mark Webber, que hoje é empresário do Oscar Piazza, já teve equipe na GP3. Ele foi sócio do Christian Horner na MW Arden. E Gerhard Berger, o ex-piloto austríaco, companheiro de cena, participou da Toro Rosso, além de ser empresário de pilotos e também consultor de algumas equipes. E esses foram apenas alguns exemplos, pessoal. Eu posso passar horas aqui citando outros nomes de pilotos, como, por exemplo, o de Nick Lauda, que teve uma grande carreira depois da Fórmula 1 como empresário, como consultor dentro da categoria máxima do automobilismo. Mas, Sticky, e o que tudo isso tem a ver com Gabriel Bortoleto, um piloto que ainda não chegou na Fórmula 1? E você já está dizendo que, ok, ele vai chegar na Fórmula 1, é o próximo piloto brasileiro na categoria, mas também está dizendo que ele já é a salvação do Brasil na Fórmula 1? Sim, pessoal. Para mim, Bortoleto é a salvação do Brasil na Fórmula 1 a longo prazo. E isso tem muito a ver com todo o poder e influência que a sua equipe, mas, especificamente, a sua família tem no automobilismo e que vem crescendo cada vez mais. Para quem é novo no canal ou não sabe da informação, a família do Bortoleto é praticamente dona da Stock Car, dona da Vicar, que é a empresa que coordena todas essas categorias. Stock Car, Stock Series, Fórmula 4, Brasil, a KTF é deles, por exemplo. E eles, nos últimos anos, vêm acrescentando à sua equipe várias novas parcerias. BRB, por exemplo, é uma delas que está trazendo muita influência para eles aqui no Brasil. Fernando Alonso acompanhando a carreira de Bortoleto não só significa uma ajuda para colocar o piloto brasileiro na categoria, também significa influência no meio, está trazendo influência para a família do Bortoleto, para a equipe dele. E isso é uma coisa certa, pessoal, é certeza, eles querem cada vez mais influência. Não sei se vocês lembram que ano passado eu falava muito da criação de uma equipe brasileira na Fórmula 2. Foi pensado por eles tudo isso, por quê? Para trazer influência, não é só simplesmente colocar o Bortoleto na equipe e prepará-lo para a Fórmula 1. É sim para trazer influência, e isso eles querem cada vez mais. Bem, e por que essa equipe não foi criada, ou então não compraram a Virtuose? Na minha opinião, é porque com a parceria com o Fernando Alonso já não era mais necessário ter uma equipe na Fórmula 2. Eles já tinham ali um agente que iria trazer muita influência para eles e muito poder político nesse meio. Agora, tendo tudo isso em vista, e para mim, tendo o fato de que Gabriel Bortoleto vai entrar sim na Fórmula 1 em no máximo 3 anos, dá para pensar algumas coisas a respeito da carreira do brasileiro. Ou seja, dá para pensar sobre o futuro dele na categoria. Você acha que, por exemplo, Bortoleto correndo 10 anos na Fórmula 1, ele vai contentar em ser apenas piloto? Eu sei que ele é uma pessoa bem sociável nas redes sociais, divertida com os fãs, conversa bastante, é bem engraçado. Mas posso dizer com conhecimento de causa. Por trás ali das câmeras, nos bastidores, Bortoleto é uma pessoa muito madura, com uma maturidade além da sua idade. Ele sim é um piloto que está sendo muito bem educado e muito bem preparado por sua família. Então, pessoal, pensem muito bem novamente. Bortoleto, com toda essa preparação em torno dele, com a estrutura que a família criou na VK, principalmente a KTF, que hoje tem programa de treinamento para jovens pilotos, que a Bruna Tomazella, inclusive, faz parte. Vocês acham mesmo que ele será apenas piloto de Fórmula 1? Não. Para mim, Bortoleto é a salvação dos pilotos brasileiros nessa categoria. Ele sim pode vir a empresariar um piloto na Fórmula 1, piloto brasileiro na Fórmula 1, ou que esteja querendo chegar na Fórmula 1 no futuro. Ah, Stic, mas isso vai demorar. Todos esses pilotos só começaram a realizar algum trabalho desse tipo depois de aposentado. Não, pessoal. Bortoleto hoje mesmo é assessorado pelo Fernando Alonso, pela empresa do Alonso, que ainda corre. Ok, Alonso tem uma idade mais avançada, mais de 40 anos. Vocês acham mesmo que Bortoleto, com toda essa estrutura que a família dele tem com a VK, eles vão esperar mais 20 anos para empresariar um piloto, para realizar negócios ali na Fórmula 1? Vocês acham mesmo que vai demorar tanto assim? Então, vamos nos preparar, pessoal. Porque imagine a seguinte situação. Bortoleto com anos de Fórmula 1, vencedor de corridas, não precisa nem ser campeão mundial e ajudando outros pilotos brasileiros a chegar na mesma categoria. Para mim, é um futuro muito promissor para o Brasil no automobilismo mundial. E para vocês, Bortoleto será capaz, sim? Ele vai conseguir ajudar outros pilotos do futuro? Será que toda essa questão de influência e poder político vai parar agora, logo depois que ele entrar na Fórmula 1? Você acha que eles vão fazer algum outro tipo de negócio, além de assessorar pilotos, ajudá-los? Diga aí nos comentários. Eu quero saber sua opinião. Lembrando que se vocês quiserem ajudar os pilotos brasileiros da base, querem ajudar Gabriel Bortoleto, apoiar eles, então venham com a gente. Se posicione você também no grid largada. Um grande abraço, pessoal. E até mais.